Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu aí no concurso público de admissão para o Colégio Naval. Correção da questão número 6 do concurso público de admissão ao Colégio Naval 2021, prova verde. Tema dessa videoaula, polinômios, efetuar multiplicações e fatoração de polinômios. Embora seja uma questão bem grande para se resolver, ela não é difícil, porém requer muita atenção e domínio das propriedades da potenciação. Veja, aqui nós temos sempre multiplicação de polinômios. No primeiro caso aqui, a gente tem inicialmente a multiplicação que pode ser feita toda uma vez, mas vai dar muita coisa. Então, vou dividir em partes, vou pegar x mais 1 vezes x menos 1, x vezes x, x quadrado, porque em multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. É como se tivesse 1 nesse expoente e 1 nesse. Somei e deu 2, né? Agora o chuveirinho aí, vamos conjugar o verbo chuveirar, o primeiro pelo segundo, x vezes menos 1 menos x, 1 vezes x, x e 1 vezes menos 1 menos 1. E em matemática, os opostos não se atraem, os opostos se eliminam. Menos x com mais x, some-se x, sobra menos 1. A maioria dos alunos já sabem, de cor e salteada, né? Que a soma pela diferença resulta em o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas eu fiz o chuveirinho só para comprovar, para detalhar. Então, isso é o que resultou desse primeiro produto. Agora, vou fazer esse segundo produto lá separadamente também. Lembrando que no chuveirinho, cada um por cada um, x² por x², x⁴, porque uma das propriedades da potenciação é de que na multiplicação de potências de mesma base, a base é a mesma aqui, que é x, conserva-se a base, soma-se os expoentes 2 com 2, 4. Chuveirando o primeiro pelo segundo agora, x² por x¹, x³, 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 x² por x, x² por 1, x² mesmo. Agora, o segundo por todos, menos x por x², menos x³, menos x por x, menos x², menos x por 1, menos x mesmo. O último por todos, 1 por todos, 1 multiplicado por x², x³, 1 multiplicado por x, x mesmo. 1 multiplicado por 1, 1 mesmo. Reduzindo os termos semelhantes aí, tem x⁴ uma vez só que está aqui. Agora, veja bem, nós temos x³ positivo e temos aqui x³ negativo. Como eu disse na matemática, os opostos se eliminam, né? x² também elimina menos x². Também menos x e mais x se eliminam. Olha que os opostos se eliminam mesmo. Sobrou quem? Sobrou 1. Então, esse é o resultado desse segundo produto que eu trago para tornar, multiplicar. Pelo resultado do primeiro produto, x² por x⁶, conserva-se a base e soma-se os expoentes. x² por x², x⁴, x² por 1, x². Agora, o segundo por todos. Menos 1 por x⁴, menos x⁴. Menos 1 por x², menos x². Menos 1 por 1, menos 1. Aí, nós podemos dizer que os opostos se eliminam. x⁴ elimina menos x⁴. x² elimina menos x². sobrou x⁶ menos 1, que é exatamente aqui. Então, vou colocar aqui a relação desse primeiro com x⁶ menos 1. É o resultado desse produto aí. No segundo caso, x mais 2, que multiplica x² menos 2x mais 4. Também vou efetuar a multiplicação aqui, fazendo o chuveirinho, conjugando o verbo chuveirar. Vamos chuveirando x¹ vezes x², x³, porque conserva-se a base e soma-se os expoentes. x vezes menos 2x, menos 2x², porque soma os expoentes aqui, 1 com 2. Por último, x por 4, 4x. Agora, o último por todos. Reduzindo os termos semelhantes aqui, 2x² e 2x², um anulou o outro, porque são opostos e os opostos se eliminam. 4x elimina menos 4x. Sobrou, assim, 8. x³ mais 8 está no primeiro parêntese aqui, então. Então, vamos relacionar o segundo polinômio com o primeiro parêntese, né? Agora, vamos aí ao terceiro polinômio. Aqui, eu tenho um produto. Só efetuar aí, multiplicando termo a termo. Chuveirinho, x por x², x³. x por 4x, 4x². x por 16, 16x. Agora, o último por todos. Menos 4 vezes x², menos 4x². Menos 4 vezes 4x, menos 16x. E menos 4 por 16, menos 64x³. Aqui, os opostos se eliminam. Aí, a expressão vai só ficando cada vez mais leve. Então, x³ menos 64. Essa aí se enquadra aqui nesse parêntese. Então, o terceiro polinômio relacionado com o terceiro parêntese. Agora, vou pegar aqui o quarto polinômio. Também um produto que eu tenho que dividir em duas partes. Isso aqui já é uma potência. Potência de x mais 1. Para quem já sabe de qual é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem não sabe, chuveira. x por x, chuveirando, x². x por 1, x. 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Reduzindo os termos semelhantes. x com x, 2x. Está prontinho. Vou trazer e guardar esse resultado aqui. Agora, vou para o segundo tempo aqui. x2 menos x mais 1 ao quadrado. Quer dizer, ele vezes ele mesmo. Qualquer coisa ao quadrado é essa coisa vezes ela mesma. Conjugando o verbo, chuveirar, x² por x², x à quarta, porque conserva-se a base, soma-se os expoentes. x² por 1, x² mesmo. x² por x, conserva-se a base. Quer x? Soma-se os expoentes. 1, 2, mais 1, 3. Ora, por último, x² por 1, próprio x². O segundo por todos. Menos x por x², menos x³. Menos x por menos x, mais x². Menos x vezes 1, menos x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos x, menos x. E 1 vezes 1, o mesmo. Reduzindo os termos semelhantes para passar para aqui. x à quarta, porque só tem 1 vezes x à quarta. Veja que aqui, x³ apareceu duas vezes. Esse e esse. Ambos negativos, então 2x³. x² apareceu uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, são 3. x sem ser ao quadrado, apareceu uma aqui e outra aqui. 2 e 1. Agora, efetuar a multiplicação de novo. Cada um por todos. x² por x à quarta, x à sexta. Conserva a base, soma-se os expoentes. x² por x³. Menos 2x à quinta potência. x² por 3x². 3x à quarta potência. x² por menos 2x. Menos 2x ao cubo, porque conserva a base, que é x. Soma o expoente 2 com o expoente 1 aqui. x² por 1. x² mesmo. O segundo por todos. 2x por x à quarta. 2x à quinta, né? Porque conserva a base e soma o expoente 1 aqui com o expoente 4. 2x por 2x ao cubo vai dar menos 4x à quarta. 2x por 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo, porque soma esse 1, que é expoente invisível aqui, com esse 2. Agora, 2x vezes 2x menos 4x ao quadrado, porque soma os expoentes 1 com 1 aqui. 2x por 1, 2x mesmo. Agora, 1 vezes x à quarta, x à quarta, né? 1 vezes 2x ao cubo, 2x ao cubo mesmo. 1 multiplicado por 3x ao quadrado aqui, 3x ao quadrado mesmo. 1 multiplicado por 2x negativo, menos 2x. E 1 multiplicado por 1 por último, deu 1 aqui. Veja que coisa enorme, né? Então, a brincadeira agora é de eliminar os opostos. x à sexta, não tem ninguém oposto que elimina ele. Agora, x à quinta, veja, eu tenho 2x à quinta negativo. Tenho aqui 2x à quinta positivo. Então, os opostos se eliminam. E a brincadeira continua. Agora, eu vou pegar x à quarta, que tem 3x à quarta aqui. Tem mais, menos 4x à quarta, ficaria menos x à quarta. Porém, tem outro x à quarta aqui. Veja que 1x à quarta daqui positivo, com 3x à quarta daqui positivo, daria 4x à quarta. Menos 4x à quarta, nada. Né que de pitibiriba. Eles se eliminam, né? Porque eu vou ter valores opostos. 3 com 4 positivo, que anula o 4 negativo. Agora, ao cubo, 6x ao cubo. Tira 2x ao cubo, fica 4x ao cubo. Tira mais 2x ao cubo, fica 2x ao cubo somente. Agora, vamos ao x ao quadrado. Veja, esse menos 4x ao quadrado vai eliminar esses 3 daqui com mais esse daqui. Juntando esse positivo com esses 3 positivos, dá 4x ao quadrado positivo, que anula 4x ao quadrado negativo. O x ao quadrado não vai figurar no resultado. Agora, vamos ver x sem ser ao quadrado. Nós temos esse que é positivo e esse que é negativo. Como os opostos se eliminam, a brincadeira acaba que terminou em 1. Então, x à sexta mais 2x ao cubo mais 1 é exatamente esse segundo parêntese aqui. Então, vou colocar o 4 nele relacionando. Agora, vou pegar esse penúltimo aqui. Um produto onde tem x mais 5 multiplicado por x quadrado menos 5x mais 25. Conjugando o verbo chuveirar, x por x quadrado, x ao cubo. x por 5x, 5x quadrado. x por 25, 25x. 5x, 5 por x quadrado, 5x quadrado. 5 por 5x, 25x negativo, porque aqui tem menos. 5 vezes 25, 125. x ao cubo. E a brincadeira de eliminar os opostos continua. Esse é oposto a esse. Então, na matemática, os opostos se eliminam. 25x elimina 25x negativo, sobrando x ao cubo mais 125. Porém, a única opção que eu tenho aqui é x à quinta menos x ao quadrado. Então, não é. Vou pegar aqui também x mais 8 vezes x mais 3. Aqui é facinho, né? x vezes x, x quadrado. x vezes 3, 3x. 8 vezes x, 8x. E 8 vezes 3, 24x quadrado. 3x com 8x, 11x, mais 24. Não deu. Então, para esse parêntese, a gente não consegue nada. Veja que a sequência correta é 2, 4, 1, 3. Onde está essa sequência correta? 2, 4, 1, 3. E nada no último parêntese. Alternativa a ser marcada, letra D de Deus. Que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E você, meu convidado especial, minha convidada especial, para assistir a correção da próxima questão. Basta clicar no canto superior direito, ok? Que bom que você assistiu a essa videoaula. Espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática. E vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.